O que significa construir o provedor em blocos? Monta o primeiro bairro, vende. Monta o segundo bairro, vende. Que aí o bairro vai pagando o outro também. Não, não é isso. Não. Não, fala, fala Henrique. É questão de organização técnica do negócio, fazer o negócio rodar já. E se tiver algum erro durante esse processo dele, ele já vai descobrir no início. Não vai precisar fazer tudo pra depois descobrir um erro. Ele, por exemplo, ele já querendo fazer 16 bairros, ele já não pega essa premissa que você bota aqui, não contrate funcionário no início, antes de faturar menos... É, no caso dele, talvez essa premissa em especial não vai dar pra ele seguir. Essa aí eu admito. Pô, o cara tem 380 mil, ele não vai subir no poste, ele vai realmente contratar um funcionário. Só que até pra contratar um funcionário, ele precisa ter um gerente ou ele precisa ser um bom gerente. E ele não tem experiência. Como é que você que não tem experiência quer ser um bom gerente de alguém? Mas o seu curso tem um módulo que ensina a pessoa a melhor forma de contratar, não tem? Tem. Eu ensino um pouco essa parte, só que não é desse assunto que eu tô falando. O ramo técnico é meio difícil já. Olha só, eu tô falando... Eu tô falando do aspecto do negócio. Entendeu? Porque o que acontece, você vai montar um projeto grande, você tem muito dinheiro, você tem lá 16 bairros, porra, e 400 mil reais pra gastar. O que que eu sugiro? Monte o primeiro pra você deixar os seus processos bem alinhados. O que que é o processo? Marketing vendeu, alguém atendeu, concluiu a venda, equipe foi lá e instalou. Tudo tá funcionando, vai pro segundo bairro. Se você gasta dinheiro montando tudo, o dinheiro fica ali parado, a rede fica ali parada, sem remuneração nenhuma, até que você acerte os seus processos.